Música Pode clicar aqui ó Chegamos a grande final Certo mano Chegamos a grande final Rio Grande do Sul vs Rio de Janeiro O bagulho vai ficar louco RCM vs Guido Ó galera Eu vou falar um bagulho pra vocês Votem na melhor rima sempre Bora, bora Quem que é Paruim? Pera aí Vambora família, sorte a mão DJ Bora Agora meu parceiro a rimar eu vou mandar Nesse primeiro round o Guidinho vai amassar Esse é o negócio Vai tomar no seu cu Vou te dar na tua bunda, eu te mando lá pro sul Ó, esse é o Guido Rimando pelo amor e só venha com panela Com os seus seguidores Pô, olha o que é rima diferenciada Aqui que mano ponte ela e você já toma na cara Pelo amor de Deus Tu vai meter essa falha Terminou em uma desculpa Em toda batalha Pelo amor de Deus Mano, mano, improvisada Você vai vir pra cima de mim Com decorada? Eu não vou chorar não Relaxa esse que é o bate Até os moderadores viram culpa nela Até trancaram no chat Pô, que rima no seu Já perdi na base Se fosse honesto Nem vai ter passado da primeira fase Calma mano Eu vou te falar Tava falando muito rápido Tu vai se engasgar Olha tua língua Mano, tu não tá só Tua língua tá embolada Daqui a pouco Dá um nó Ó, aqui que mano Cê é muito fraco Rimando é sem massagem Eu tô rimando rápido É sem sacante espinade Pega E cê encaixa no beat Nem manda punchline Cê sabe que eu te mato Cê nunca anima o baile Ai, meu Deus Mano, cê sabe Tu é o espinade Represento a Recaide Manda seu bagulho Mano, e hoje eu tô feliz Punchline na tua cara Como se fosse uma diz Ó, Recaide Tá ligado, mano Na moral, na RAP Tipo o Recaide Os moleque de SP Quem escutou a música agora Vai entender Que a verdade é nua e crua De que deles comeu o teu cu E o que que cê fez Fez porra nenhuma Porra nenhuma Quinto atacou RCM respondeu Bora pra votação aí, galera Sorta nós Sorta nós Sorta nós Essa eu quero ver Vamos lá 1 a 0 RCM Certo Terminou Começa Terminou Começa Sorta nós Ele começa então, né Tem 300 pessoas Vendo a live Só que rimando Cê nunca inteira É tipo o filme 300 Já que rimando Eu sou o último Homem da guerra Ó Só que cê não consegue entender Que rimando Agora cê perde na RAP Por isso que toda tua Punchline rimando Aqui é clichê Ai, meu Deus do céu Você não tem um defeito É 300 Tu toma um chute no peito Falou um bagulho Mano, tu é sequela Tu ganhou o primeiro Quem é que tem a panela? Você Sabia que eu te matou Agora rimando na batida Cê tá ligado Que cê tá fudido 400 pessoas vendo 300 é seu amigo Entendeu a referência? Porra, igual o filme Cê sabe Cê não consegue entender Punchline na sua cara Rimando só pra você entender Ai, meu Deus do céu Esse cara é perverso Fala rápido pra caralho E não encaixa aí O verso Mano, é o seu negócio A calma não desanima Eu não entendi Como que tu ganhou na rima Como que eu ganhei na rima? Cê quer que eu rima Devagar, suave Na rima Tu deu o cupo de Ayaluke Na levada Camomila Ó, já te gastei Rimando ser fraco Na situação Tu deu o cupo Bob 13 Limpou o cupo a mão Ai, esse é o negócio Eu chego improvisando Me chamou de Ayaluke Dudu tá te espancando Mano, mano Improvisado Mano, eu tô improvisando Agora, meu parceiro Mano, incorpora Até ao Espírito Santo Improvisado Improvisando Cadê o vocabulário Rimando no Incrua Tu pegou as bolas Do Bob 13 Goste do que ele falou Eu disse As minhas bolas São suas Toma, rimando Agora você já perdeu 2x0 Que agora Cê sabe Cê não compreendeu Ai, meu Deus do céu Mano, eu não Desespero Todo cheio de marra Falando 2x0 Olha essa porra E eu não desespero Tu veio pra batalha Acompanhando Um caderno Ô, meu Deus do céu Cara Que fetiche que cês têm Envolveu na rima, velho Que isso Eu vou virar um sex symbol Da batalha da aldeia Assim, tá ligado Ó Por 7 pessoas Apenas 7 pessoas De diferença, galera 7 pessoas De diferença Terceiro round Na casa Vambora RCM Começa É o último round Da noite Galera Vambu que vambu Família Sorta nóis Sorta nóis Ó Ó Você ri Mano, é muito fraco Cê sabe né, mano Que eu te mato Pode me chamar de Frieza Pro Bob você deu o botão E olha que nem foi o da camisa Ó Só pra você entender Que eu já te mato Que ri, mano Agora que eu já sou sensato Agora, mano Eu chego Mano, mano Alguma Falou pra caralho Tem de porra nenhuma Esse é o negócio Mano Eu vou esclarecer Quis meter até Referência De Dragon Ball Não entendeu O que eu falei Que ri, mano Você tá fudido Não entendeu Eu tiro o pau do Zulo Usando o teu ouvido Pô Já tomando a sua cara Que ri, mano Mano, na moral Aqui é binóculo Tu parece até um Esquilo de óculos Agora, meu parceiro Mano, o que quer ganhar de mim Eu agora chego No sapatinho Tu falando a rima O que quer ganhar de mim Mano, chega o meu bagulho Mano, eu tô ensequeladinho Mais um, mais um Ah, beleza Eu cheguei calmo agora Cheguei no sapatinho Junta as sete esferas E tu não ganha de mim Ó Só que você não tá respirando Sabe, né, mano Falta hidrogênio Cala a boca Tu rouba o saco do papai noel Pra ver se tinha papel higiênico Ó Já te matei na rima Você sabe que agora Aqui nem parei Tu enfia o dedo no cu Assistindo o vídeo de Free Fire Olha esse cara Regado do diabo Olha esse cara agora, mano Tão improvisada Veio cheio de papo Regado de decorada Agora, meu parceiro Falou até de diabo Falou papai noel Te mando pro inferno Dentro de um saco Esse foi o último round da noite Galera RCM atacou RCM atacou Acabou de responder Então É com vocês, família O campeão da noite Com a diferença de 26 votos Guido Satisfação, mano Obrigadão Satisfação máxima Salve RCM Aí, guerreiro Rimou demais, irmão De verdade Rimou pra caralho E ó Tá classificado pra batalha dos campeões No final do mês, tá ligado? Tá, velho Tenho certeza que você vai se destacar pra caralho também Então, Guido Você foi o campeão da noite Ganhou a vaga pra BDA segunda-feira, certo? Segunda-feira? É isso Entendi Fechou? É a nova geração Nem preciso falar de novo, né? É a igreja Don't be through love